Africanos e asiáticos na Primeira Guerra Mundial Quando a Primeira Guerra Mundial começou, o continente africano estava quase totalmente ocupado e dividido pelas potências europeias. As zonas de conflito concentraram-se em duas regiões, na África Ocidental e na África Oriental. Na primeira, houve duas operações militares destinadas a desmantelar as colônias alemãs de Togolândia, atuais Togo e Gana, e de Camarões. Na segunda, forças militares alemãs promoveram uma série de batalhas e ações de guerrilha que afetaram porções dos territórios de Moçambique, Rodésia do Norte, atual Zâmbia, África Oriental Britânica, atual Quênia, Uganda e Congo, Belga, atual República Democrática do Congo. Esses territórios estavam sob a tutela do Reino Unido, Bélgica e Portugal. No entanto, foi sobretudo contra os portugueses que os alemães lutaram. A participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial foi vista pelas etnias africanas, mas organizadas politicamente como uma oportunidade de recuperar sua autonomia. Assim, quando os alemães invadiram Moçambique, por exemplo, tiveram a ajuda de povos do Norte do País, principalmente macondes e ajauas, no desenvolvimento de guerrilhas contra os portugueses. Movimentos africanos de resistência à presença colônia europeia também foram observados no Norte da África, entre povos muçulmanos, onde a deflagração do conflito estimulou o nacionalismo e o início de guerras religiosas. Essas formas de resistência foram muito importantes no Marrocos, onde a população se revoltou contra a presença francesa, e na Líbia, onde um líder religioso incentivou revoltas contra a colonização italiana. A guerra era, portanto, uma oportunidade para os povos africanos se levantarem contra o imperialismo europeu. Em contrapartida, muitos africanos foram obrigados a servir às tropas coloniais, e estima-se que 2,5 milhões de africanos têm se envolvidos no conflito, atuando, por exemplo, como soldados, carregadores e enfermeiros. Como consequência desse recrutamento, muitas comunidades sofreram com a falta de mão de obra, sobretudo por as atividades agrícolas e com a fome. Na Ásia, como a Índia estava sob dominação britânica, muitos indianos também foram envolvidos no conflito. O exército indiano, por vezes chamado exército britânico indiano, atuou em diversos campos de batalha na Europa e na África, sendo considerado um dos maiores exércitos de voluntários do conflito. Os dados sobre a participação de africanos no conflito foram extraídos de Ana Paula Pires, África e a Primeira Guerra Mundial, nossa obra.